Olha aqui como que tá, precisa mulher, mulher de penha, vim arrumar essas estradas aqui, é uma boca de uma vergonha, vocês homens que trabalham na prefeitura dizem que é veeador, dizem que é prefeito, as pessoas vão pra escola, levar seus filhos pra creche, aí tem que passar nesse, tem que cuidar pra não estragar o carro, pra não furar, o meu, o meu já estraguei, tá na mecânica, aí vocês vêm pedir voto, mas cadê, cadê esses prefeitos que vêm arrumar aqui, na rua que vai pra creche do Laci Simões, que coisa feia, olha só como que tá, e ali tem um lixão, que coisa mais feia, olha só essa rua, por favor, que tenha vergonha, vocês prefeito, vocês veeador, tenha vergonha, que venha arrumar. É uma pouca vergonha, mulheres, moradora de penha tampando buraco na estrada Laci Simões, que é uma vergonha, olha aí, olha os buracos, olha o buraco sendo tampado aqui por mulher, cadê a prefeitura, o secretário de obra, o prefeito, o vereadores. Obrigado. 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 Obrigado.